...debaixo da terra, todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Que poder é esse? Esse é o poder de estar assentado à direita de Deus, num lugar que está acima de principados, de potestados. Sabe uma coisa, meus irmãos? Sabes quem quis esse lugar? Foi Satanás, Lúcifer. Ele queria esse lugar. A Bíblia nos diz que ele era tão poderoso, era tão bonito, que ele pensou que poderia ser como Deus. Que ele pensou que poderia mesmo subir no trono de Deus. Ou subir acima, ou ser igual ao Altíssimo. Não sei quem é que diz a Satanás que tem lugar acima do Altíssimo, porque já não existe mais lugar lá. Acima de Deus já não existe nada. Mas Satanás prova sua ignorância ao dizer, eu vou subir acima de Deus. Aleluia! Ele queria esse lugar. Mas a Bíblia nos diz, que ele foi expulso do céu. Ele acabou, meus irmãos. Aleluia! Queria subir ao mais alto e acabou debaixo da terra. Acabou no inferno. Mas mesmo assim, meus irmãos, lá no inferno, onde era a casa dele? Jesus foi lá, lhe deu uma burrada, e lhe recebeu a chave da casa dele. Satanás já não tem morada. Onde é que ele está a viver agora? Qual é a casa dele? A Bíblia nos diz, meus irmãos, aleluia! E eu gosto disso. Eu gosto disso. Aleluia! A Bíblia nos diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6 em diante, meus irmãos, a Bíblia nos diz que nós já ressuscitamos com Cristo Jesus. Estamos aceitados à direita de Deus com Cristo Jesus. Aleluia! Esse lugar que Satanás queria, Satanás perdeu. É por isso que Satanás te odeia tanto. Porque você está no lugar onde ele queria estar. Lugar de autoridade. Lugar de poder. Lugar de autoridade. Lugar de milagre. Não existe nada acima deste lugar, meus irmãos. Aleluia! 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 Diga, o seu irmão, você sabe onde é que Satanás vive agora? Sabe qual é a morada dele? Sabe qual é a morada dele? Eu pensei que era no inferno. Eu pensei que era no inferno. Aleluia! Aleluia! A Bíblia nos diz no capítulo 1, meus irmãos. Aleluia! A suprema grandeza do seu poder opera em nós que cremos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, opera em nós que cremos. Aleluia! Alguém me dá um amém aí? Amém! O mesmo poder que criou os céus e a terra, opera em nós que cremos. Alguém me dá um amém aí? Amém! O mesmo poder que ressuscitou os mortos, que curou os enfermos, que expulsou o demônio na vida de Jesus, opera em mim que creio. Diga, amém! Amém! Por mais poderoso que seja a cabeça, não pode pisar. Por mais inteligente que seja a cabeça, não pode pisar. A tua cabeça pode pisar? Não. Por mais forte, mais poderoso, mais sábio, que seja a cabeça, não pode pisar. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Jesus está acima de todo o principal potestade, poder e nome que se nomeia. E a Bíblia diz que Deus, Jesus, deu esse poder à igreja, que é o seu corpo. Que é o seu corpo. Meus irmãos, o peixe não é a cabeça. Meus irmãos, o peixe não é a cabeça. Amém! Amém. 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 Levanta a sua mão onireita. Amém. Amém. Diga-se, meu Pai. Aqui está a minha mão direita Que simboliza a testa da majestade de Deus A mão direita de Deus tem poder A mão direita de Deus tem autoridade Coloca na minha mão agora Coloca na minha boca agora O fogo do Espírito Santo Fogo para queimar Fogo para consumir As sobras do diabo Na minha família Na minha casa No meu trabalho No meu casamento No meu coração No meu corpo Em nome de Jesus Eu quero por um minuto Por um minuto Levanta a sua mão Começa a orar no Espírito Você que é batizado no Espírito Santo A Bíblia diz Que fogo distribuir entre eles Línguas de fogo Línguas de fogo sobram E vai a minha família No meu trabalho Ou não Línguas de fogo E vai a minha família Merebeca para lá, surre vermelha Mereca lá, para cantar lá, má Má lá, má, 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 sa para cantar lá, má Lez uniríca lá, má Merebeca para que ele mora Má de que ele canta lá, má Mereca para cantar lá, má Leberé, merebela Má lá, má, te lez unirá Mereca lá, má, sa para cantar lá Mereca lá, má, fa canta lá Mereca, filéro, filéro Má lá, má, saca material Má lá, má, saca material Má lá, saca material Má lá, saca material Má lá, saca material Diga si, agora, meu pai Diga bem agora, meu Pai Eu sei que o fogo está na minha boca Eu sei que o fogo está nas minhas mãos Com esse fogo Eu vou entrar Na minha casa Com este fogo Eu vou desenterrar O meu nome Que foi enterrado A maldição Que é enterrado em meu nome Escuta, deixa-me dizer Deus dá-me mostrar Que levaram o teu nome Na macumeia No bruxo, no peixeiro Escreveram o teu nome Levaram a tua fotografia Em algum lugar Enterraram Eu dei o nome com uma fotografia E com uma maldição Escreveram lá Você não vai casar Você não vai casar Você não vai casar Escreveram lá Você vai morrer de câncer Você não vai prosperar Você não vai ser abençoado Mas eu estou aqui para te dizer Que esse fogo vai entrar lá E vai queimar Vai queimar Vai queimar Eu como um democrático Agora é quebraram o teu nome A maldição Que será o meu nome Agora eu penso Vai queimar 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 Vem uma agostia Vai queimar Vai queimar E aí Vem a sua Vem a sua Vem a sua Para dar Se prac advisor Vem a sua Vem o seu Vai Vem o seu Ainda estamos a descobrir a prisão que é de frente, hoje mesmo a vida nos diz que não há criatura que pode se esconder na presença do povo poderoso, antes todas as coisas estão noas e patentes, nem antes daquele que temos que prestar conta. Não há criatura que pode se esconder na presença do povo poderoso, não há criatura que pode se esconder na presença do povo poderoso. Agora mesmo, toda maldição é garantida na minha vida, maldição hereditária, maldição dos pais, maldição dos avôs, maldição dos meus avôs. Agora, todo o que está escondido, envia o teu anjo agora para agarrar, para revelar, em nome de Jesus. Começa a orar agora, comece a orar, comece a orar. Levanta a tua voz, seja a orar agora, em nome de Jesus. Aquilo que está escondido, tua vida, aquilo que está mandando, tua vida, a prisão que está mandando, a tua vida. Jesus está fora, Jesus está me saindo em nome de Jesus. Jesus está me saindo no amor, Jesus está me saindo no amor. Este sangue tem poder, este sangue tem poder. Amém. Amém. Amém.